Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer pra vocês as queijing no ping de março, beleza? Sem mais delogas, bora pro vídeo! Tô gravando, tô gravando, bora começar! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Fu, faço lives lá no twitch.tv barra fu.br E hoje, como prometido aí galera, eu vou dar a queijing no ping todos os meses aqui no canal do YouTube. É só deixar aquele likezão, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma queijing, beleza? E lembrando que temos o cupom também, tá? Quem ainda não viu o cupom, tem o cupom FULLBR de 30% de desconto. Pra quem não conhece a no ping, a no ping é o programa que reduz aí de 70% até 100% do lag de todos os jogos online de PC. E também, aumenta o seu FPS, o desempenho, melhora o desempenho do seu PC também em questão da gameplay, tá? E é muito simples, muito fácil pra galera que tá querendo jogar, querendo testar. É só você vir no site da no ping, vou deixar o link na descrição, criar sua conta. E você já ganha uma key grátis, só de criar a conta, beleza? E pra galera que tá querendo mais keys, querendo testar mais, quer jogar mais keys, eu vou deixar o link na descrição das keys no ping com o nosso cupom de 30% de desconto, né? O passo a passo de como pegar a key, certo? Aqui esse passo a passo. E aqui eu vou deixar no link também, vou deixar as keys aqui pra você pegar, tá? Lembrando, a key, ela é acumulativa, tem que criar a conta agora no site, nesse link, e confirmar no e-mail, tá gente? E você vai poder aí resgatar, tá bom? Muito simples, muito fácil, mês que vem também tem mais, tá bom? Essas são, essa aqui foi a key de março, ok? Muito obrigada no ping aí, o sal pagadão no ping. É isso galera, muito obrigado por tudo, é só clicar e baixar o no ping e começar a jogar jogos aí. League of Legends, Dota, Call of Duty, Fortnite, tudo sem lag nenhum, beleza? Tamo junto, é nóis, fica o Deus e... Falou!